O conjunto de percepções, de práticas relacionadas aos militares, elas são inseridas em um contexto em que não tem o militarismo como objetivo, como é o caso das escolas públicas. Essa tendência já tem acontecido há alguns anos e atualmente existem escolas em mais de 22 estados brasileiros. Se divide a gestão da escola para a equipe de militares, então um oficial ou da polícia militar ou do bombeiro, ele assume a direção da escola junto com um conjunto de policiais, com um conjunto de militares. Esses militares, eles são responsáveis pela disciplina, eles são responsáveis pela segurança da escola e os pedagogos, os profissionais da escola, professores, especialistas, eles continuam ligados às secretarias da educação, mas eles são responsáveis pela parte pedagógica. Em janeiro, na época do ministro Vélez, o MEC propõe como um dos eixos do Ministério da Educação a adesão das escolas voluntariamente a esse modelo de parceria dos militares com as escolas civis, que são as escolas públicas. Em 5 de setembro, o MEC apresenta um novo decreto em que propõe a construção de 216 escolas até 2023. Na verdade, não é a construção, é a adesão dessas escolas a esse modelo cívico-militar. Para isso, ele está disponibilizando um milhão de reais para cada escola. A adesão é voluntária e precisa de participação, de aceitação daquela comunidade em que a escola está inserida. Parte das vagas é reservada para filho de militares. Outra parte da vaga é ocupada por vestibulinho. Então, as pessoas fazem inscrição e os alunos com melhor desempenho é que entram nessas escolas. E ainda mais, uma outra parte das vagas, 25%, é por sorteio naquela região, naquela comunidade. Isso faz com que os alunos que lá estudam, eles têm duas características. Primeiro, um desempenho melhor do que os das demais escolas públicas, é porque eles são selecionados a priori e, segundo, muitas dessas escolas, mesmo estando em bairros periféricos ou vulneráveis, elas não têm um nível socioeconômico baixo. Muitos dos bons resultados que essas escolas conseguem não é por esforço próprio, por ensino de mais qualidade, é porque elas já têm condições diferenciadas, condições prévias que se as demais escolas do país também tivessem, com certeza nós teríamos um outro resultado. Além da hierarquia rígida, existe uma disciplina muito rigorosa e também regras que são inflexíveis. A escola toda passa a ser organizada no sentido de que não são os alunos que participam da discussão, da elaboração de regras, uma escola de escuta, uma escola de envolvimento desses jovens na gestão da convivência de sala de aula. Ao contrário, quem vai cuidar de tudo isso no sentido de impor a regra e cuidar das punições passa a ser a polícia, passa a ser os militares e alguns deles inclusive vão armados para a escola. Estamos falando de pessoas que devem participar das decisões, que elas devem obedecer uma regra quando elas entendem a necessidade delas existirem. Elas devem também não só obedecer como não cumprir e transformar uma regra quando ela é injusta, quando ela é arbitrária. A escola pública tem que atender a todo o público, atender a todos os alunos. Esse tipo de escola, ao contrário, vai trabalhar apenas com aqueles que se submetem.